Então vamos estar orando, queridos Estenda a tua mão em direção a essa família Pai amado, nós queremos colocar, Senhor, a vida dos teus filhos nas tuas mãos, Senhor Te agradecer, Senhor, por todos eles, em especial essa noite pela vida da Miriam, Senhor Tu tens usado, Tu tens abençoado, Senhor, para enriquecer a tua obra, Senhor Pedimos que o teu Espírito, Senhor, continue inspirando o coração da tua serva, Senhor Continue agindo nela e através dela, Senhor, para alegrar a vida de todos nós Nós sabemos, Senhor, que o teu coração se alegra com atitudes, com os pensamentos, com os propósitos, Senhor, que ela tem colocado diante de ti E nós queremos agradecer o privilégio que todos nós temos de conviver com ela e com essa família, Senhor Nós queremos abençoá-la neste dia, Senhor, e louvar a ti por fazermos parte, Senhor, deste momento Nós te agradecemos, pedimos a tua bênção, a tua graça Que a Miriam continue a crescer, Senhor, e a estatura e graça diante de ti todos os dias Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus A Miriam, a Miriam, a Miriam, a Miriam Obrigado. 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 Obrigado.